Fala galera, falar desse confronto entre 4 futsal e 4 cataratas é falar de duas equipes tradicionais aqui do Paraná, que agora estão com seus projetos em âmbito nacional, duas equipes que estão visando o crescimento no cenário nacional. E falando do jogo, vocês podem esperar um jogo muito disputado, um jogo que tem todo o tempero do futsal, com grandes disputas, grandes drives, e esperamos fazer um grande espetáculo para todos os felizes capitais. Sábado tem um grande confronto pelas oitavas de final da Liga Nacional, entre 4 futsal e 4 cataratas, e você vai poder acompanhar na Sport TV, ao vivo, às 21h. Grande abraço!